SPIN Mouririnha, ô criolinha, cada dia bota mais metinha Oh Mouririnha, ô criolinha, cada dia bota mais metinha Nova Ás, nós estima só Minas, nós estima só Tudo é top Oh Mouririnha, ô criolinha, cada dia bota mais metinha Oh Mouririnha, ô criolinha, cada dia bota mais metinha E aí E aí E aí